O que é a vida? Eu passo a noite inteirinha chamando por ela e ela não vem É muito triste viver sem meu bem, estou cansado de tanto chorar É triste o silêncio da noite, não há no mundo quem não chora Sozinho no quarto lembrando de quem foi embora Meu Deus, eu queria ter um pouquinho de paz A minha vida preciosa não pode ter fim Meu coração acelerado perdeu o compasso porque tem amor E já não está suportando a dor, mande ela de volta de novo pra mim É triste o silêncio da noite, não há no mundo quem não chora Sozinho no quarto lembrando de quem foi embora Meu Deus, lhe faço um pedido, faz ela voltar Porque já se aproxima o final de outro mês A noite já está chegando e eu começo a desesperar A noite inteira vou ter que chorar Sei que vou passar sem dormir outra vez É triste o silêncio da noite, não há no mundo quem não chora Sozinho no quarto lembrando de quem foi embora Eu digo a ela de lá, Ribeirão passa no meio Queria atravessar, Ribeirão tava cheio Para atravessar a nado, a noite eu tive receio As águas não baixavam e não tinha outro mês Ah, do outro lado ela me esperava Estar com ela é o que eu mais queria E meu pranto caía e a chuva aumentava Passei a noite inteirinha chorando Ela me esperando e a chuva existente Eu vivei não fora do peito por guia E meu pranto caía aumentando a enxente Quanto mais eu chorava mais a chuva caía Eu pedia pra Deus e Ele não me atendia A enchente aumentava e eu não entendia Por que chover tanto, meu Deus, justamente nesse dia Era meu aniversário e seria nosso noivado Choveu e deu tudo errado Tudo se acabou pra mim De cá eu via o salão Quase morri de paixão Era meu aniversário e seria nosso noivado Choveu e deu tudo errado Choveu e deu tudo errado Tudo se acabou pra mim De cá eu via o salão Quase morri de paixão Escutando o violão Que o cara tocava assim Ao violão chonado fiquei magoado Chorei largado por causa dela Mas não partei como castigo Eu quero dela junto comigo Pois não consigo viver sem ela